Fala galerinha do meu canal, aqui que me fala é Rafael Começando o segundo vídeo do meu canal do Youtube Segundo vídeo, eu tô começando uma nova carreira aqui, vocês sabem Vou colocar aqui no modo pra vocês, treinamento, eu não sei se é treinamento Porque falam que é treinamento, mas não parece E hoje eu estou aqui me selecionando um mapa pro Team Fortress 2 O jogo da hora, e eu vou nesse mapa aqui chamado Nucleus, aqui Eu vou nesse mapa, vou, escuto com vocês pra se inscreverem É meu segundo vídeo que eu vou postar aí pra vocês, espero que vocês me inscrevam Galera, eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês esse jogo maravilhoso Eu quero que vocês joguem, o jogo é gratuito O jogo é gratuito, você pode instalar ele normal, você não paga nada, zero reais, você não paga E joga ele online, você pode jogar ele online, é um jogo multiplayer, você pode jogar ele online E bora escolher a classe aqui O time azul Escolher a classe, escolher o Pyro Não, o Pyro não, já fui no primeiro vídeo Hoje galera, eu vou com o Engenheiro O Engenheiro É, é exatamente o Engenheiro E aqui eu vou colocar minha Sentry aqui Pra ninguém Eu tô no ponto de terceiro Eu tô jogando Eu tô jogando no No negócio do controle Negócio de controle, eu sei lá o que E galera, eu vou colocar mais um equipamento aqui Minha máquina Então, eu tô começando uma nova carreira aqui no meu canal Pra mostrar pra vocês Meu sonho, galera, é ser um youtuber Eu sempre quis ser um youtuber Eu espero que esse momento seja Eu quero que meu sonho se realize Eu tô, eu quero muito ser um youtuber E galera, deixa eu deixar minha Sentry Suprema aqui Minha máquina Suprema aqui Deixa eu ver Pega munição aqui Sei lá o que Vida Ou aí, deixei forte E galera Eu tô fazendo aqui Eu tô tentando Sobreviver aqui Do time Vermelho, né Aquele time lá É É É meio Esperto Porque eu Eu não gosto do time vermelho, gente Eu tô aqui Pera Deixa eu ver Eu tô aqui Volta pra base Volta pra base Porque eu não quero me ferrar Aqui Boa, boa Não, tá pegando fogo Tá pegando fogo Ai Não Por favor Não, não pega fogo Sentry Não pega fogo Eu acordo com você Por favor, não Tá, galera Eu tô Nesse jogo Se você não entender O que eu tô fazendo Eu tô Eu tô pegando Aqui no Team Forte 2 Bastante Bastante carga Pra eu Pra eu Vencer o time, né E Opa Minha senha Ela tá fazendo Um sucesso aqui Nossa Gostei dela E galera Então Eu tô Ai Ai Não Não Ah Consegui 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 Galera Eu tô aqui Jogando muito aqui Tô jogando Eu tô É muito fácil Esse jogo É fácil Você só tem que Capturar o ponto Mas eu não consigo Pra mim é difícil Eu não consigo Saber como Que joga esse jogo É estranho Estranho Esse jogo E galera Eu tô aqui No modo casual Do Team Forte 2 Opa Tem um cara ali Pera Eu vou pegar ele Ah Morri Morri Eu não gosto Ser pego Assim Do nada Eu não gosto Ser pego Eu não gosto Galera Eu tô aqui Eu vou nascer Aqui nasci Eu nasci Tá Eu tô Eu tô Longeitando aqui E bora Capturar o ponto Né Capturar Ele vai me dar Granada Ele vai Fazer um negócio Ó Então galera Eu vou Eu tô fazendo Uma série De Team Forte Tô fazendo uma série Pra vocês aqui Eu quero Meu sonho é ser um youtuber Meu sonho é ser um youtuber Gente Meu sonho Eu sempre quis ser um youtuber Na minha vida Eu espero que vocês gostem Desse canal Aqui Eu tô fazendo uma série Aqui Coloca sempre Galera Eu tô Tá difícil Aqui o negócio Tá meio A gravação Tá meio ruim Desculpa aí A gravação Tá ruim Eu não tenho câmera Eu gravo pelo tablet Eu não tenho Mobzen Eu ainda vou instalar Mobzen Por favor Gente Não recomem Do meu canal Eu não gosto Gosto de ser Ser Ajudiado Por favor Não reclame Eu não gosto De ser Por favor E gente Eu Aqui é meu segundo Vídeo Que eu tô fazendo Do canal Subcraft Hero É É o nome Do meu canal Subcraft Hero Eu tô Aê Consegui Eu tô jogando Team Forte É Já falei Que eu tô jogando Falei Milhares de vezes Eu não perdi a conta Né Eu já perdi Todas as contas Que eu falei Assim Eu tô jogando De sorte Mas Eu não sei Tá gente Eu tô fazendo Fazendo Au Ai O cara quase Ele me matou Ali Eu tenho que fugir Ah Estão lançando Mísseis Caralho Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Aqui Pronto Deixa eu ver Deixa eu ver A minha base Tá sendo atacada Ai 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 Invulnerabilidade Não Por favor Eu não gosto De invulnerabilidade Ai 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 Aê Pufa Ai Esses caras Eles tão vencendo O time Eu O time não É muito O time Galera O time azul É Meio Assim Né Meio Meio Ruizinho Mas Até que vale a pena Né Até que vale a pena Ah Eu tô Eu tô Aê Aê Eu tô Eu tenho que Tenho que vencer o time Ó Vencer o time vermelho E Pro time azul ganhar Tô ajudando o time azul aqui Oi parceiro Então Eu 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 quero muito ser um youtuber Que nem Que nem Sei lá Sei lá Então galera Eu quero muito ser um youtuber Aqui Por favor Se inscrevam no canal Se não inscreverem Dê um like Por favor Eu conto com vocês Pra se inscreverem Ai O time perdeu Ai Não Ai Não O time perdeu O time perdeu Ai Não 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 Volta pra base Volta pra base Ai 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 Então galera Eu O que O time azul perdeu Fazer o que né O time azul perdeu Deixa eu colocar Deixa eu colocar Deixa eu colocar Deixa eu colocar No lugar Diferente É aqui É melhor Eu vou colocar A minha Sentry Gun Aqui Ai Socorro Ai 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 Eu vou morrer Ai Pega a vida Pega a vida Pega a vida Pega a vida Ai Eu vou Peguei Peguei Tá bom Tá bom Agora coloca Sentry Gun Aqui Coloca Rápido Sentry Gun E bora Vou capturar Ponto Ai O Pairo O Pairo Ai Sai daqui Aê Eu consegui matar Num tiro Nossa Então galera Eu tô jogando No modo Casual Do Team Forte 2 Espero que vocês gostem Nesse vídeo Aqui Segundo vídeo No meu canal Eu tô postando Eu vou postar No Youtube Ainda E galera Desculpe Eu não tenho Mob Zen Eu tenho que Falar aqui No meu tablet Eu gravo pelo tablet Não tenho câmera Não tenho condição De pagar uma câmera Pra Quem Sabe o que é Team Forte 2 É um jogo De É um jogo Multiplayer Você tem que Que é É muito legal Era uma febre Em 2007 Muito legal Mesmo Esse jogo Espero que O jogo É gratuito Você joga De graça Você não precisa Pagar nada Você 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 joga Naturalmente Você só instala E não paga nada É esse jogo Por isso que eu instalei Esse jogo Nossa É da hora Esse jogo Ai Ai Então galera Esse jogo Não é pago É de graça Muito gratuito Não tem coisa Não tem coisa mais Gratuito Que isso Porque custa Mil zero reais É gratuito Então Gente Esse Esse vídeo Aqui Eu vou Eu espero Dá um like Dá um bastante Like Nesse vídeo Por favor Eu espero Que vocês dão Por favor Eu espero Que vocês dão Bastante like E espero O time perdeu Mas é uma nova carreira No youtube Eu espero Eu vou Postar Desses Esses Jogos Ai Team Fortress Vou postar Minecraft Team Fortress Um monte de jogos Da hora Pra vocês Curtirem Bastante E se inscreverem No canal Eu tenho Instalado Aqui no meu computador Minecraft Um monte de coisa Mas Espero que vocês Se inscrevam E Então é isso Galera Espero que vocês Gost Gost Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E Tchau galera Até 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 outro vídeo